Luffy na sua forma anica é o personagem mais forte de One Piece E nesse vídeo vamos mostrar o novo banner que retornou no jogo Sim, Luffy Gear 5 retornou ao One Piece Bolt Rush Mas afinal, será que vai valer a pena você gastar seu diamante nesse banner? Ou melhor, esperar para o próximo, é que treme, bora Opa, fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí de One Piece Bolt Rush aqui no canal Agora dessa vez um novo banner retornou Sim galera, Nika retornou ao One Piece Bolt Rush Mas antes de tudo de vocês estarem gastando aí no banner Vem comigo até o final desse vídeo para vocês saberem se vai valer a pena ou não você gastar nesse banner E é claro, comentar um pouco aí sobre as novidades do jogo, tá? Então, bora Rapaziada, primeiro de tudo já vamos falar de cara que a gente vai ganhar 50 diamantes Então, peguem aí, né? 50 diamantes vai fazer muita diferença E também, sem falar que vocês vão estar pegando um login aqui muito interessante, tá? Do 5.5 aniversário temos um segundo login, né? Que no caso, é da semana 3 aqui, ó Retag 3 Então, a gente vai estar pegando aqui medalha do chapéu de palha, né? No 5.5 aniversário, né? Retag 3, login bônus Então, a gente vai estar ganhando 20 diamantes, né? Uns 2 aqui no dia 2, né? De 5 no dia 2 É 5 no dia 5 E no dia 11 e no dia 12 Totalizando 20 diamantes Sem falar também que a gente vai estar ganhando 3 medalhas Então, não percam, né? Medalhas realmente fazem muita diferença na sua conta Então, peguem aqui, ó Peguei aqui o meu 50 diamante E, é claro, temos outros logins aqui que já teve, né? E também aqui o nosso 50 diamante Do 5.5 aniversário Retag 3 Não percam E vamos lá, né? Vamos pegar aqui o nosso diamante E vamos falar ao que interessa também, né? Que é o banner do Gear 5 Muita gente já tentou gastar no banner Mas eu vou falar pra vocês, rapaziada Evitem de gastar muito diamante, tá? Sem falar também que na Carte do Correio A gente ganha mais 20 da campanha, tá? Provavelmente deve ser alguma coisa do Japão Então, não percam, tá? Eu vou recolher aqui, ó Meus diamantezinhos de leve E a gente vai ver um pouco aí do banner do Nika Bom, pessoal Como vocês podem ver O banner do Nika chegou aqui no jogo, né? Custando aproximadamente 3 mil diamantes no garantido E é claro que a primeira vez quando ele veio, né? Foi ano passado Quando apareceu a animação, né? Do Gear 5 em um ano Mas realmente é um personagem muito forte, tá? E vale muito a pena ter na conta Não só por ser do Luffy Nika Mas também porque ele tem 3 elementos, né? Deixa eu dar uma olhada aqui Não sei se eu vou conseguir alterar aqui Isso aqui, ó Ele tem a 3 traits, né? E 3 elementos Ele é da cor verde Então ele é um personagem muito bom aí Contra elemento azul Se eu não me engano E o seguinte, rapaziada Ele tem defender Tem atacante E tem o Runner É um personagem bem completo E vale muito a pena ter na conta, tá? Sem discussões Mas é aquela coisa Se você estiver começando o jogo agora Quiser realmente fazer um re-roll, né? Pode ser que você consiga pegar o personagem Simplesmente o meu jogo deu aquela travada, tá? Mas pode ser que, né? Que você pegue o personagem com pouco diamante Ou não, né? Porque querendo ou não É o Luffy Nika, rapaziada Vocês vão ter que gastar aí 3 mil diamante em busca do personagem A menos que você tenha forte Agora, pra quem é mais antigo Tem muito diamante sobrando Tenta a sorte, né? De você quiser realmente pegar o personagem Mas fica ciente de que Final do mês Teremos aí um novo Xtreme Sendo anunciado, né? Que no caso a gente Não tem uma certeza Se vai ser o Shunk Escamossary Ou se vai ser aí O Garp, né? Que já no próximo episódio O Garp vai brilhar, né? Vai lutar contra o Alkid Mas, enfim Banner do Nika Vai estar durando 11 dias, né? Então, durante esse período Pode ser que você pense com calma Ou eu vou querer gastar Então, vou tentar a sorte Mas, assim Gastando 3 mil diamante Vocês vão estar pegando aqui, rapaziada Esse ticket roxo aqui Onde vocês vão estar gastando Aqui, né? Que no caso, na garantida Temos esse aqui E esse Mas provavelmente deve ser aqui, né? O ticket roxo, né? Eu acho que esse aqui É pra comprar, né? O Scott, né? Eu acho Mas, subindo aqui, ó Primeiro step Você vai garantir Um 4 estrela, né? No segundo Mais um 4 estrela lendário E, por último Você vai garantir O Luffy Nika No Gear 5, né? E nisso aqui Dá num total De 60 tickets Então, vai ter que gastar Realmente Muito aí, né? Se você quiser Realmente o personagem E, claro Ele é um personagem Muito bom Vale muito a pena Ter na conta Mas tá chegando Muitos extremos Que estão aí Bem na frente dele Não vou falar Que é a nível de força Mas a nível De ranqueada, né? Muitas vezes Você acaba perdendo O Luffy Nika Para aí Uma personagem Da Snake, né? Rapazada Que é aí A boa Hancock A ser afim Da boa Hancock Mas, pessoal Fiquem cientes De vocês Não ficarem gastando Diamante à toa De vocês Em qualquer banner Mas o Luffy Nika Você pode fazer Hero tranquilamente Pegou o personagem Salva a conta, pessoal Não fiquem fazendo Hero várias e várias vezes É aquela coisa Que eu já comentei Em um vídeo Aqui do canal Que é você ter A sua conta principal Onde você vai investir Vai upando Então, nada melhor Do que você começar Com o Luffy Nika No jogo E ir acumulando Uma quantidade de diamante Até o próximo Xtreme A menos que você queira Só fazer Hero Para testar Um no Luffy Aqui Tudo bem Aí chegando O próximo Xtreme Você pode fazer a conta E ficar realmente Com ela, tá? Já do banner Do Rob Luffy O banner dele Vai estar durando Aproximadamente 17 dias Se você quiser O Rob Luffy É um personagem Bem interessante também Mas falando Do Luffy Nika Ele vai estar chegando 11 dias Daqui 11 dias Eles vão embora No caso Só o Luffy Ok rapaziada Sabemos que aí No final do mês Teremos um anúncio De um novo Xtreme Então é muito importante Vocês não saírem Gastando A loucura O diamante de vocês O aniversário Realmente está interessante Eles deram Um diamante No começo Do banner Do Rob Luffy Eles deram O login Para você estar fazendo Mas aqui também Eles colocaram Algum evento De medalha Sobre o banner Em si Do Luffy Nika Realmente O personagem Está valendo muito A pena Por ele ser De várias classes Sem falar também Se você estiver Iniciando o jogo Agora Você vai ter Praticamente Um personagem 3 em 1 3 personagens De classe Com uma única cor Que é a cor verde Então se você pegar Uma cópia Deixa lá na esteira Vai compensar muito Vai por mim Rapaziada Então é um personagem Bem legal Claro que agora Eles estão retornando Muitos banners Aqui no jogo E é aquela coisa Bandai coloca o personagem Para você gastar Chega aí o personagem Você não vai ter Diamante Para você estar Summonando Então pode ser Rapaziada Que o Good Roger Volte para o jogo Em algum momento Já que no dia 13 Agora Teremos aí Um reajuste No personagem Então ele vai voltar No meta aí Com tudo Eu não tenho personagem Mas eu queria muito Mas sobre o Luffy Gear 5 Para quem quiser Iniciar uma conta Com um personagem Bem forte Luffy Nika Retornou 11 dias aí De banner Com 60 tickets Você já vai garantir O personagem E além disso Do banner Do Luffy Nika Eles acabaram Colocando Alguns eventos Aqui Onde você vai Estar garantindo Muita recompensa Se você está Usando o Luffy Nika Você vai estar pegando Algum bônus a mais O Luffy Nika E também aí O Kako Até mesmo aqui O Rob Luffy Está vendo que está Em volta aqui Roxinho É porque dá um bônus a mais Só fazer Esse evento aqui Bem tranquilo Você vai estar pegando Diamante Pedrinha O que é muito bom Nessa caso Você pegar o Nika Você vai lá E troca aí Pelo fragmento Do Gear 5 Então Voltamos aqui Ao banner do Luffy Já falo Duas coisas Importantes Para vocês Sobre o banner Bom Primeiro de tudo Pessoal Se você é iniciante Vale a pena O re-roll Caso contrário Se você já é um pouco Mais antigo Está na dúvida Se vai gastar Ou não Espera um pouco Veja com calma Se realmente É um personagem Que você quer muito Na conta A menos que você Tenha poucos diamantes Se você quiser gastar Pode ser que você tenha A sorte De estar pegando O personagem Ou não Se você tiver 3 mil diamantes Ali Você já pega Na garantida Filé Mas fica Tranquilo Que você não vai ter O diamante Suficiente Para pegar O próximo XM Tranquilo não É desesperado Porque quem pega Muito diamante Aqui no jogo Sabe como é Gastou diamante Já era Meu amigo Já vai ficar Na deprê Principalmente Se você não pegar O personagem Na conta Beleza Então galera Seguinte Não vou me prolongar Muito Mas por enquanto Foi essa novidade O banner do Gear 5 Um novo evento Para ele poder estar fazendo E é claro O login bônus Com diamante E cinquentinha Para ele poder estar Sumonando De lei nos banners Então desejo Boa sorte Para quem quiser Fazer aquele Errol legal No Gear 5 Ou também Quem quiser estar esperando Que na minha opinião É o melhor A se fazer Estar esperando O próximo XM Do final do mês Que provavelmente Vai mudar o meta Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Muito obrigado Pelo apoio de vocês E a presença também Tamo junto É nóis E fui